E aí, bora ganhar, hein, mano? Vamos lá, meus amigos! Vamos lá, meus amigos! Vamos lá, meus amigos! Mas já tô do lado de um bagulho, o que que eu vou sabotar? Pera aí, eu preciso aprender a sabotar esses bagaços também. Ih, tô jogando também. Sabota como? Você aperta o... É a mesma coisa de consertar gerador. Ih, não vai, não vai. Eu tô do lado, mas não vai. Aqui, ó. Ah, eu acho que você não tem habilidade, eu acho. É, não tenho não. Tá querendo dizer que eu sou ruim nisso aí e tal. Eita, errei. O cara tá vindo, o cara tá vindo. Ah, tá do meu lado, tá do meu lado, tá do meu lado, tá do meu lado. Aham. 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 Ele não te pegou? Não. Tá dando olé nele? Tô. Pera aí, velho. Eu preciso achar um gerador, ó. Aqui tem. Ah, ele. Olé. Mano, fica dando olé nele aí pra sempre. O cara vai desistir de correr atrás de mim. Não, fica dando olé, fica dando olé. Chama ele se for preciso. Ele saiu correndo daqui. Ele saiu daqui. Filha da puta, errei o bagulho merda. Mano, ele vai vir atrás de mim, velho. Você vê se os moleques eu dei nele agora ou é? Só botei um aqui, hein. Ele tá aí, tia. Sai daí, doido. Cara, eu erro sempre esses bagulhos de gerador. Ah, eu errei. Mod boa. Ele faz um buru na hora que ele vai aparecer. Ele tá perto. O bicho tá perto. O bicho tá perto. O bicho tá perto. O bicho tá perto. Tô saindo, tô saindo. Ah, não, não. Eu tô vendo ele aqui. Eu tô fazendo mais do metade já. Eu tô vendo um bichão aqui, velho. Eu dei muito, deu lá, né, meu? Só se fazer zigue-zague, tipo. Aí cê de um lado pra outro e voltar com tudo. Porque ele erra. Consortei um aqui. É, agora ele vai aí, né? Eu tô vendo ele, eu tô vendo ele. Tô sabotando outro bagulho dele. Ele tá numa casa aqui no centro. Já ligou mais um gerador ali, hein? Já ligaram mais um. Aí sim. Te monta a team play. Foram três geradores? Falta dois? Isso. E onde tá o próximo? Ah, tá. Já achei o próximo. Tô sabotando mais um bagulho dele. Eita, achei ele. Já era. Menos um dele. Eu tô vendo ele, eu tô vendo ele. Ele tá na casa, vem no meio ali. Eu tô reparando outro já. Eita, errei. Ele tá circulando aquela casa no meio. Eu errei, ele vai vir atrás de mim agora. Tá sabotando? Tô do lado da mina, você tá reparando um aqui. Junto. Vai tá reparando rapidão. É só ela não errar e eu não errar. Até agora eu não aprendi direito o bagulho dele reparado. É só apertar na hora que tá naquele risquinho lá. Consertamos mais um. Eita, errei. Tô reparando o último aqui já. É você aqui? É. Vai errar, hein? Eu não posso errar, velho. Acertei! Acertei, não é eu? Acertei. Errei. Você meio que errou, né? Continua, continua. É o último, ganha? É o último nesse case. Abriu o portão. Eita, errei. Vai, continua. Ai, você quebrou. Que merda, velho. Vai, 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 vai. Vai, droga, vai, droga, vai, droga. Vai, droga, vai, droga. Tem quatro cabanas. Alguém tá dando olé nele lá. Pronto. Aí, e agora? No portão, no portão aliás. Ele tá atrás de nós. Tá ligado, né? Tá não, tá não. Tá, tá atrás de nós. Não tá, tô falando sério. O portão tá aqui? O portão tá aqui? Tá, tem nego ali no portão já. Bora. E aí, o que tem que fazer? Ele tem que abrir o portão só. Aí tem um tempo pra abrir. Ele não pode errar o bagulho do portão. Errou, né? Ele errou, ele errou. Que merda, hein? Ele errou. Fica escondido aqui atrás, ó. Aí, foi, 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 foi. Bora, bora, bora. Abriu o portão? Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, tô chegando, bora, tô chegando, bora, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ah, sobreviveu, rapaz. Tá tirando. Aqui falou que a gente não conseguia. GG tá no pé. Boa, valeu.